A Comissão de Serviços Públicos Municipais da Câmara de Formiga realizou uma fiscalização na unidade de pronto atendimento da cidade e também no prédio onde fica a Secretaria Municipal de Saúde. Segundo os fiscais, a situação dos locais preocupa, principalmente pela degradação. A equipe pontuou que no local as salas estão sujas, o piso danificado, o teto em situação degradante, além de vários outros problemas que foram constatados. De acordo com a comissão formada pelos parlamentares Cabo Cunha, Cid Correia, Flávio Couto e Luciano do Gás, o imóvel onde funciona a Secretaria de Saúde está em situação precária e coloca em risco os usuários e funcionários. Na UPA, a comissão informou que falta aparelho de raio-x, mas que a Prefeitura conta com um aparelho novo em estoque que está lacrado e não é utilizado. Em nota, a Prefeitura se posicionou e disse que sobre os problemas estruturais no prédio da Secretaria foi realizada uma licitação para a contratação de uma empresa que já elabora o projeto de reforma e que em um prazo de 30 dias deverá ficar pronto. Após isso, será aberta uma nova licitação para a contratação de empresa que irá executar a obra. Com relação ao raio-x, a Prefeitura disse que o equipamento foi adquirido na gestão anterior e não cabe nas instalações da UPA devido ao tamanho da máquina, o que demandaria uma obra grande. Disse ainda que a atual administração propôs, então, a instalação do raio-x no Centro de Imagens Municipal, que já tem espaço preparado para tal finalidade, mas a proposta não foi aceita pelos vereadores. Informou também que os pacientes da UPA não ficam sem o exame, já que existe um convênio com a Santa Casa que realiza o procedimento. A administração municipal ainda destacou que existe um recurso do governo do Estado que vai ser destinado para a aquisição de um raio-x menor para que seja instalado na UPA, mas tudo agora depende do legislativo, já que os vereadores aprovaram uma lei que estabelece que o raio-x maior seja instalado somente na UPA. E aí E aí